E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines Mas esse hoje é bem diferente, galera, e bem incrível Alguém recriou San Andreas do GTA V no Cities Skylines, jovens Pois é, só isso só, mano O cara reconstruiu San Andreas perfeitamente com o nome dos bairros Olha, tipo Palero Bay aqui, jovens Estamos em Palero Bay, se liga Mano, é assustador Olha o lixão do assalto ao banco Olha isso, meu Deus do céu Olha a Palito Forest Gente, olha que coisa incrível, mano Que coisa incrível, que coisa incrível Olha o Chilliard As estradas que a gente corre Olha, mano, que coisa sensacional Mano, sensacional Aqui tá o lago Forte Zancudo, ó A base militar e tal A cidade, a vila dos soldados Mano, vamos lá pra Los Santos Vamos lá pra Los Santos, velho Olha que coisa incrível, brother Olha isso Meu Deus, aqui é o aeroporto de Los Santos, ó Com aquele centrinho que tem lá Aqui, na verdade, é um grande estacionamento Se não me engano, né Aqui, ó O shipyard lá As docas Mano, dá pra acreditar numa coisa dessa? Sério, é assustador Vamos ver se a gente acha a Groove por aqui A Groove fica... Ele deve ter feito, né? Não ia, vamos ver Fica mais aonde? Puta, eu não consigo identificar a Groove Olhando de assim, gente Que pena Eu queria muito identificar Ó, olhando de cima assim Talvez eu identifique Deixa no norte mais pra lá A Groove ficaria por aqui Eu tenho quase certeza disso É alguma rua Aqui? Deixa eu ver com calma, galera Aqui, ó Acho que é aqui, ó Não é? É aqui a Groove, ó Aqui é a Groove Aqui é a Groove Aqui é a Groove Tenho quase certeza que aqui é a Groove Mano, olha isso, velho Ali é a potezinha, ó Mano, olha que coisa incrível, mano Que o cara fez Tudo bem que, lógico, né? O jogo tem as limitações dele Não dá pra fazer os mesmos prédios e tudo Mas, mano É sensacional É sensacional A hora que eu entrei Eu fiquei De... Mano Eu fiquei embasbacado O dinheiro tá acabando Infelizmente A cidade tem 30 mil moradores Mano, que... A praia de Vespucci aqui, ó O Pier Olha o Pier Por aqui é a lojinha da maconha, né? Nossa, o mar tá podre, mano Não é pedra isso aqui, tá? Por aqui é a lojinha de maconha, tá? A gente consegue ver de carro por aqui, ó Pestinha de bike Mano, olha isso, velho Obviamente que os mínimos detalhes não tem Como eu falei, né? O jogo tem as limitações dele Mas, olha aqui, ó Por aqui é a casa do Franklin, ó Por essas regiões... Mano, que coisa incrível Olha ali, ó Observatório, observatório Nossa, moleque Olha que foda isso, mano Caraca, olha isso Não, para, sério Olha isso Mano, é incrível É incrível É incrível Eu tô embasbacado Como que o cara fez isso, velho? Sério Eu tô besta, mano Tô besta Meu Deus Ah, aqui, ó A região do Trevor ali, né? E tal Dos desertos de... Aqui é o lago... Não é o lago Zancudo É o lago Zancudo? Esse aqui não Eu não lembro o nome desse lago aqui Foda-se Mano Mano, mano É impressionante, né, galera? Se você quiser instalar Se você tiver o Sirius Skyline E você quiser instalar esse mapa É só você entrar no Steam Do Steam Workshop lá, né? No Workshop da Steam Mano É de cair o cu da bunda Sério É muito impressionante O cara fez um mapa funcional, né? Infelizmente ele tá com bastante dívida Então, por exemplo Vocês podem ver que de despesas Dá pra arrumar Dá pra arrumar esse pau É só, mano Fuder com a cidade, tá ligado? Você joga tudo no mínimo aqui, ó Se eu cortar pela metade os gastos Eu acho que já é o suficiente Pra cidade sobreviver Só que as pessoas vão começar A abandonar a cidade, né? Ó, vai começar a faltar energia De imediato Mas aí quer ver que vai dar pra Vai recuperar a situação financeira Ó, vamos ver É tudo bem que eu fodo com a cidade também, né? Ah, mano Muito foda Muito foda Muito foda, jovens É um vídeo bem curtinho Esse vídeo das 11 Era só realmente pra mostrar isso Porque eu achei muito fodasticamente foda E se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o joinha favorito Eu queria agradecer o apoio De todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, ó Quase salvamos a cidade Isso aí, pessoal Muito obrigado Ó, agora dá, ó Se liga Só fazer isso aqui, ó Agora vai salvar, ó Vamos ver se a cidade não vai quebrar Vou quebrar a Los Santos, hein, mano Sou, é o Trevor cuidando da cidade aqui, ó Ó, deixei a cidade no azul Ah, eu sou muito zica, rapaz Tudo bem que a cidade vai quebrar Mas foda-se Bom, pessoal Então é assim que eu vou terminar esse vídeo Espero que tenham gostado Dessa experiência nova Muito foda, né? Tudo sem água Tudo sem luz As pessoas abandonam Mas é isso aí, pessoal Muito obrigado Terem assistido até aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu